Fala, pessoal! Vamos abastecer, mas antes a gente, o Paulo, vai lá dentro pra liberar a bomba, galera. É isso aí, ó. Exatamente, e vocês vêm comigo, ó, porque estamos em mais uma parada de caminhão aqui. Estamos no estado da Geórgia ainda. Estamos já há cinco horas andando. Cinco horas, galera. Deixa eu limpar a câmera aqui. Estamos há cinco horas andando. E... Já estamos entrando no TNC. E aí, a gente parou pra abastecer, né, galera? O Paulo estica as pernas também, porque... Cinco horas sem parar, vai vir cravar. Cara, porque senta muito, muito tempo sentado dirigindo. Aí dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de esticar as pernas, de comer. Ficar parando toda hora, a viagem não rende. É verdade. Porque o caminhão é lento, até parar, então... Exatamente. Então, pra vocês terem uma ideia, ó, a gente chegou com o caminhão aqui, ó. Até achar a vaga, é uns 10 minutos. Aí, mais uns 10, 15 minutos pra abastecer. E aí, no final, o que acontece? Você fica meia hora no lugar, entendeu? Então, agora ele vai liberar a bomba ali, porque daí ele vai aqui e... Esse aqui não é igual lá nos postos comuns, que você vai lá e coloca o cartão e já abastece. Aí, aqui, ele vem aqui dentro, ó. E a gente entra nessas paradas aqui, ó, de caminhão. Olha que legal. Já vou mostrando pra vocês aqui também, ó. Olha, tem muita coisinha de caminhão aqui. Tem peça, ó, pra vender também, ó. Tudo que você quiser pra caminhão tem aqui, ó. Encosto, pra você encostar o pescoção aqui. Olha que top. Boa tarde, queridos. Obrigado, Shirley, Maria e Cristina que estão entrando na live. Obrigado por cada um de vocês, ó. Encosto de cabeça. Tem cheirinho pra caminhão. Isso aqui é igual a parada de caminhão em qualquer lugar, gente. Olha aí, ó. Tem tudo. Tudo pra colocar no carro, pra deixar mais cheiroso. Pra limpar o caminhão, ó, também, ó. Paninho molhado, umedecido. Tem isso aqui, que eu nem sei o que é isso aqui. Isso aqui é uma pedra. O que que é isso? Meu Deus do céu. Ah, isso aqui acha que é pra afiar faca, galera. Olha que doideira. Sei lá, finish de alguma coisa. É coisa de caminhão, então. Então não é pra afiar faca, né, gente. Deixar aqui, que eu tô com medo de derrubar o negócio. Enfim. Aí tem mais coisinha aqui também, ó. Pra limpar o caminhão. Ó, que louco. Isso aqui é um rodinho, ó. Pra limpar a lanterna do caminhão. E tem negócio pra gasolina aqui também, ó. Colocar gasolina e diesel, ó. Isso aqui é pra gasolina. Esse pequenininho aqui. E esse aqui é pra diesel, ó. Maiorzão. Porque pro caminhão tem que ser maior, né, ó. É nóis, Leandrão. Manda um abraço pro Paulão Washington. Pode deixar, galera. Um abraço de Portugal. E tem uns pneuzão de caminhão pra vender aqui também, ó. 572, ó. Um brimstone gigante, galera. Leandro, cadê a Poli? A Poli ficou, gente. A Poli, ela não veio nessa viagem. A Poli vai vir só na outra viagem. Eu vou esperar o Paulo liberar a bomba lá. E vou conversando com vocês aqui, ó. A Poli não veio nessa viagem. Ela só vai vir na próxima viagem com o pai dela. Então é dessa vez eu que vim. Tá gostando da viagem, fio? Cristina? Tô gostando, gente. É muito legal porque os caminhões aqui, gente, tem literalmente tudo. Você consegue comer. Se você não viu minha live mais cedo aí, olha aí. Eu fiz café da manhã dentro do caminhão. Você já imaginou isso? Eu coloquei, eu fiz pão torrado. Fiz café. Fiz café. Então, assim, literalmente, é um quarto, galera. É um quarto que tem todas as coisas, entendeu? Gosto muito da família de vocês, de Marabá. Obrigado, Helena Pereira. Um beijo, gente. Cada um de vocês. Pessoal, vocês estão gostando dessa viagem também? Que eu tô mostrando coisas diferentes. Porque aqui a gente tava mostrando coisa de casa, coisa minha, da Poli e tal. E agora vocês vão ver live minha e live da Poli também. Beleza? Deixa eu mostrar o pátio aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, é uma mecânica. Essa parte aqui é uma mecânica, ó. Onde os caminhões ficam, tá vendo? Mecânica aqui. E aqui é a parte de abastecer. Igual eu falei pra vocês. Aqui não é igual o posto comum que a gente tá acostumado. Que você vai lá e coloca o cartão. O Paulo teve que liberar a bomba. Ela já liberou. Aí ele vai lá, fala mais ou menos a quantia que ele vai colocar. Fala o número da bomba. E... Não precisa? Ah, não precisa? Ah, que top. Eu não sabia. É porque... Tem que pôr o aplicativo no celular que ele já chega e já libera já. É que eu não coloquei. Ah, entendi. Então o que que acontece, galera? O Paulo não colocou ali agora. Mas o que que acontece? Agora, no posto comum, a gente coloca, né? A gente coloca lá as coisas. E vem aqui e coloca o valor. E aí libera o caminhão pro carro, no caso, né? Unha as bufas dentro do caminhão. É, mas aí abre o vídeo, né? Fala, Leandro. Boa tarde. Vamos lá. O Paulo não vai pra... Pra abastecer. Ô, Paulo. Se eu sou... Você vai gravar aí? Não, porque eu ia gravar uma parte pro YouTube. É que eu tô gravando com isso aqui. Olha aí, gente. O Paulo vai pra Salçador. Depois eu pego os vídeos com ele. Aqui, ó. Eu gravo, depois eu pego. Então, gente. Vou gravar uma parte pro YouTube aqui. Enquanto vocês vão me vendo, tá? E é isso aí, pessoal. Paramos aqui, ó. O Paulo tá ali abastecendo. Eu tô em live, galera. Tô em live aqui. Se você não segue a minha página no Facebook, corre lá. Nossa página, minha, da Poli. Então, tô aqui fazendo uma live também. Paramos aqui pra abastecer o Bruto, ó. E aqui é diferente. O Paulo vai lá dentro da conveniência. Libera a bomba. Depois que ele libera a bomba, fala o número da bomba. Aí eles liberam pra abastecer o caminhão, ó. Tamo aqui na frente do Bruto, gente. É isso aí. Pessoal, eu tava fazendo um take pro meu vídeo aqui do YouTube. Vou virar aqui pra vocês verem, ó. E agora o Paulo tá abastecendo. Colocando aqui, ó. Aí o caminhão, ele tem o tanque aqui desse lado. Olha lá, o tanque aqui desse lado. E o tanque lá do outro lado, ó. Tá vendo, ó. Então, é os dois tanques que ele vai abastecer no mesmo momento, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ele coloca pra abastecer lá também, ó. Legal, né? Show de bota. Demora cinco minutinhos. Aí eu vou lavar os vidros. Ah, beleza. Olha lá, o Paulo vai lavar os vidros aqui agora, galera, ó. Os postos aqui tem todo esse sistema aqui que você pode pegar. E aí como vai batendo muito bichinho, ó. Vai batendo muito bichinho lá, ó. Aí já limpa os vidros, tudo. Olha como que fica a frente do caminhão aqui, ó. Fica cheio de coisa, cheio de coisa, ó. Manda um abraço para o Brasil. Um abraço, pessoal, que tá mandando. Gente, comenta muito aqui se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo aqui na estrada, mostrando a diferença um pouco das coisas, como é os caminhoneiros aqui, ó. Ó os caminhões ali, ó. Tem vários caminhões aqui, ó. Em Tubiara, Goiás. Leandro Alves, tá na live também. Exato. Exatamente, galera. Pra quem não tá entendendo, o meu sogro e minha sogra tão indo pro Brasil. Lá por dia, lá pelo dia 15 ou dia 12, Paulo? Dia 12 aí chega lá, ó. Dia 12, então. Aeroporto de Guarulhos. Aí lá nas redes sociais ele vai falar. Então se vocês quiserem conhecer o Paulo e minha sogra, aeroporto de Guarulhos, eles vão tá lá. Eu gosto, só caminhão top, a Cristina. Show de bola, galera. Eu tô vendo aqui, ó. A galera que gosta aqui, metendo o dedão no like aqui. Isso aí, gente. Obrigado. Vocês me incentivam demais a fazer mais conteúdo. Mostra mais caminhão. Olha aqui, ó. Todo mundo lavando os caminhões, ó. Todo mundo lavando o caminhão. Tem mais caminhão lá, caminhão aqui. Ó, acabou de sair esse aqui da bomba, ó. Esse aqui acabou de sair da bomba. E aí já vai entrar outro. Aí já entra outro caminhão também. Aí tem bomba, tem caminhão lá. Tem bomba livre ali. Tem bomba livre aqui. Ó, acabou de chegar mais um. Olha, o cara tem que ter um gatinho. Olha o gatinho lá. Olha o gatinho. Quem tá vendo o gato lá, ó? Nossa, ele tem um gatinho. Que top, velho. Ele entra com o gatinho dele ali, galera. Muito show, ó. O Paulo já lavou aqui. Aí dá uma lavada nas lanternas também. Abraço de São Ângelo, Rio Grande do Sul. Obrigado, galera. Deixa eu mostrar aqui, ó. O cara tem um gatinho dele ali, gente. Olha lá, ó. Olha o gatinho dele lá, ó. Que top. Viagem com ele, ó. Ele foi ali abastecer. E agora o gato dele tá ali, ó. Só esperando o dono. Ele tá olhando pra nós, ó. Que bonitinho, ó. E o Paulo continua aqui, ó. Jogando água. Porque vai pegando os bichinhos, ó. Vai ficando tudo sujo. Ô, ô, ô. Tá te ligando, ó. Desliga ou liga? Vai. Vai. O meu cunhado tá ligando pro meu cunhado aí, gente. Oi, Leandre Paulo, Luana. Eu e meu esposo estamos assistindo. Beijo de Mossoró. Obrigado, Zena. Um beijo pra vocês aí. Tudo de bom, ó. Olha aqui o cara abastecendo outro caminhãozão. Olha o tamanho desse caminhão, gente. Bruto, 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 ó. Ó. Olha. Muito doideira, gente. Ali tem mais caminhão vermelhão lá, ó. Aquela ali tá com a família dentro, gente. Tá com filho, filha. Tudo dentro do caminhão, ó. Muito legal, né? Boa tarde, pessoal. Pessoal. Vocês que gostam desses vídeos, compartilha. Olha o azulzão ali, ó. Olha o azulzão ali, galera. Perediu, ó. Rapaz. Esse é top, hein? Muito show, galera. Muito show mesmo. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui dentro do caminhão. Ah, acho que o balto fechou. O balto fechou o caminhão aqui, ó. Mas é isso aí, ó. Vou mostrar pra vocês o que a gente tá carregado. A gente tá carregado com essas placonas aqui, ó. Pra quem não viu nas últimas lives minha, ó. A gente tá carregado com isso aqui, ó. A gente tá carregado com essas placas aqui, que é tipo um muro, gente, ó. Ó, as cintas, ó. Tem que ficar as cintas bem apertadas, ó. É tipo esse, é um muro. Vou mostrar do outro lado pra vocês ali. Esse muro, ele se é feito pra fazer divisória. Os caras colocam, compra pronto, e aí faz a divisória, ó. Mas olha aqui, ó. O murão, ó. Tá vendo? Top. Quem já tinha visto isso aqui? É um muro pronto. E aí a pessoa vai e vai moldando ele, ó. Vai apertando. Manda um abraço pro Japão. Mauro, Maria, Kawaii. Um abraço pro Japão, galera do Japão aí. Pessoal do mundo inteiro. E graças a gente, o Wagner. Tá entrando aí. A Emenilda, o Celso, o Antônio, a Regina. Ana Paula, Maria, Dimas, Vilela. Tamo junto, estou em Portugal acompanhando demais o trabalho de vocês. Obrigado. Essa carga tem perigo de quebrar? Galera, não de quebrar. Na verdade, ela é uma carga difícil de transportar. Até porque ela tem uns ferros dentro dela aqui, tá vendo? É difícil ela quebrar. Então ela não quebra, não. Muito raro quebrar. E é isso aí. Ó, o Paulão já abasteceu. Aqui não tá o preço. Quero mostrar ali pra ele. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês quantos que deu. Deixa eu ver quantos que deu pra abastecer aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó lá, ó. Ah, não. Ele tava assistindo desse lado, ó. Não tá dando. Enfim, galera. Tamo aqui. Vou esperar o Paulo finalizar. Tão indo pra onde, Leandro? Estamos pra Utah, galera. Utah. O solzão tá arrebentando aqui. Tá calor aqui, hein. Boa tarde, boa tarde. Fala, Mauro. Fala, pessoal. Wesley, manda um abraço pra Arapicaras. Arapicaras. Alagoas. São Paulo, Londrina. Pessoal aí. Líbano, capital, Beirute. Manda salve aí. Ali. Tamo aí junto. Tamo junto. Junior, Jéssica. Falta finalizando ali. E eu quero mostrar pra vocês quantos que deu. Mas eu acho que não vai aparecer aqui nessa bomba. Vai aparecer só lá outra bomba. Acho que não vai aparecer nessa aqui. Não aparece. Esse aqui é só o GF. É outro negócio que ele coloca. Que é aquele sistema ali que é um sistema da fumaça, galera. Pra quem não sabe, esses caminhões tem um sistema que chama GF. Um sistema da fumaça. Que aí ele limpa a bomba. Olha lá. Que é o azulzinho ali, ó. Ele limpa a fumaça pra não sair com poluição. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aí. Mais uma livezinha. Vai ter muita live. Tá rolando live tudo que é canto, gente. Toda hora tem live aqui. Então, ó. Torneirinho aqui também pro caminhoneiro quiser lavar o caminhão. Jogar uma água. Engato a mangueira aqui. É bem cuidado esse posto aqui, ó. Literalmente bem cuidado, ó. Tô impressionado aqui, ó. Deixa eu entrar ali que eu acho que o polo já vai sair. Já vai... Já vai sim. Vai ficar pra fora, moço. Vai ficar pra fora. E é isso aí, galera. Então, até a próxima live. Tamo junto. Obrigado a cada um de vocês. Se inscreve aí. E até a próxima. Tchau.